Música Venha para a década do oceano Mesmo que você more a muitos quilômetros do mar, as suas ações cotidianas impactam diretamente na saúde do oceano. Tudo o que você faz em excesso, consumo e lixo exagerado, desperdício de energia, queima de combustíveis fósseis, o oceano vai devolver a você, na forma de ondas de calor, tempestades extremas, escassez de chuvas e de alimentos e comida menos saudável. Por isso, é fundamental compreender como nossas vidas influenciam o oceano e como o oceano influencia nossas vidas. Essa compreensão é a essência do que se chama cultura oceânica, que deve começar nas escolas para que o oceano esteja presente desde cedo nas nossas vidas e para que aprendamos a respeitar, admirar e preservar este nosso grande companheiro, o mar. Música Venha para a Marina Week 2022, a Semana do Mar de São Paulo, de 1 a 5 de junho, no Memorial da América Latina. Patrocínio Repsol Sinopec. Apoio TV Cultura e Braskem. Música Música